Três formas de você fazer a levada de partido no pagode e no pandeiro. A primeira forma é tocar tudo contínuo, sem nenhuma pausa entre as notas, pra quando o andamento tá bem lento. Olha só. Quando o andamento tá mais rápido, a gente pode colocar uma pausa no final de cada polegar. No final do terceiro polegar e no final do segundo polegar. Dessa maneira. Um, e, dois, e. Essa pausa também pode ser colocada entre os tapas. Ao invés de colocar no final dos polegares, a gente colocar entre os tapas. Desse jeito. Um, e, dois, e. Agora é só você marcar a rapaziada que gosta de pandeiro aqui nos comentários. Tamo junto.